O momento está associado à função de onda através da expressão P igual a H sobre lâmida. Isso quer dizer que em lugares onde P é grande, lâmida é pequeno e vice-versa. O comprimento de onda é inversamente proporcional ao momento. Isso a gente pode daí estabelecer uma conexão entre a energia cinética e o comprimento de onda. Porque a energia cinética não relativística, eu estou tratando aqui de problemas não relativísticos, P quadrado sobre 2M, eu posso relacionar com o comprimento de onda. E outra vez nós temos essa conexão. Quando lâmida for grande, nós temos uma energia cinética pequena e vice-versa. Então se eu tiver uma região... Vamos imaginar o problema do oscilador harmônico. Eu vou aqui representar a energia potencial do oscilador harmônico. Ele é simétrico, é uma função par. E se a gente tem um estado estacionário que corresponde a uma energia que eu estou representando aqui, com uma linha horizontal, significa uma energia que é constante, você vê que a energia cinética fica representada nesse gráfico em função da posição do oscilador. Se eu tiver, por exemplo, essa posição aqui, nessa posição, você tem este valor de energia potencial, este valor de energia total, portanto, aqui está representada a energia cinética. Então você vê que no oscilador harmônico, à medida que o oscilador chega perto dos pontos de retorno clássicos, a sua energia cinética diminui. Se a energia cinética diminui, significa que o comprimento de onda aumenta. Então, outra vez, quando eu represento uma função de onda de estado estacionário de um poço como esse, que não tem o fundo plano, essa representação tem que contemplar o fato de que próximo das regiões, próximo dos pontos de retorno clássicos, onde a energia cinética é menor, o comprimento de onda tem que ser maior. E vice-versa. Perto da região onde a energia cinética é máxima, eu tenho o menor comprimento de onda possível. Esse comprimento de onda vai estar expresso pela distância entre dois nós. O comprimento de onda relacionado, ou conectado, tem uma conexão com a energia cinética. Primeiro comentário. O segundo comentário tem a ver com a amplitude dessas funções de onda. Lembre que a amplitude da função de onda está associada, através do seu quadrado, com a densidade de probabilidade de eu encontrar a partícula em determinadas regiões. Ora, classicamente, uma partícula vai ser mais facilmente encontrável naquelas regiões onde ela passa mais tempo. E ela passa mais tempo nas regiões onde ela anda mais devagar. A mesma coisa acontece na mecânica quântica. Então, se eu tenho regiões onde a energia cinética é pequena, significa que a velocidade dela é pequena, eu vou ter uma probabilidade maior, uma chance maior de encontrar a partícula lá. Isso quer dizer que a amplitude da função de onda vai ser maior naquelas regiões onde a energia cinética for menor. Eu vou desenhar aqui alguns poços de potencial, algumas formas de energia potencial um pouco mais sofisticadas, um pouco mais complexas, digamos, do que os nossos poços quadrados, que têm fundo plano. Porque é claro que essas conexões só vão se exprimir, só vão ser relevantes, quando o fundo do poço não for plano. Quando o fundo é plano, em toda a região classicamente permitida, a energia cinética é a mesma, portanto, o comprimento de onda é o mesmo, portanto, a amplitude é a mesma. Então, isso não tem muita graça para esse tipo de poço. Mas se eu tiver um poço assim, então, aqui eu estou representando um gráfico da energia potencial, a energia potencial diverge nesses dois pontos, e aqui eu vou chamar isso aqui do zero, isso aqui é um valor A de X, isso aqui é o eixo X, isso aqui é o valor B, e aqui eu estou representando a energia potencial. E vamos supor que eu queira representar a função de onda de um determinado estado estacionário dentro desse poço. Eu vou aqui representar onde estão os pontos A e B. Como é que eu representaria, por exemplo, a função de onda associada ao estado fundamental? Vamos supor que eu saiba, por algum motivo, que eu não quero descrever aqui, que a energia do estado estacionário é menor do que o zero. Então, eu tenho a energia do primeiro estado, aqui eu estou usando N igual a 1 para representar o estado fundamental, e eu sei que essa energia é menor do que o zero. Como é que seria a função de onda associada a esse estado com o conhecimento que você tem até agora? Entre zero e A, ela tem comportamento oscilatório, significa que a concavidade dela está dirigida para o eixo. Isso é um primeiro comentário importante. O que mais? De A a B, ela vai cair exponencialmente. Quanto ela vai valer em x igual a zero? Ela é zero. Por quê? A condição de contorno está associada ao fato de que energia potencial infinita significa a impossibilidade da partícula deixar o posto. Ela está completamente confinada à esquerda. Significa que a probabilidade de encontrá-la à esquerda do zero tem que ser nula. Se tem que ser nula, a função de onda tem que ser zero. Então, a função de onda tem que ser zero em x igual a zero. Está certo? Então, a gente já descobriu como é que ela é. Ela tem que ser zero aqui. Ela tem que ter uma barriguinha aqui. Quando ela chegar nesse ponto, ela tem que começar a decair exponencialmente. E no ponto x igual a B, quanto ela tem que valer? Ela tem que valer zero de novo e pelo mesmo motivo que a gente acaba de descrever. Então, é um decaimento que tem a cara de uma exponencial, mas não é exatamente exponencial, porque uma exponencial não chega a zero nunca. Não é verdade? Aí está a função de onda do primeiro estado, o estado fundamental nesse tipo de poço. Tá bom? Vamos representar agora a função de onda associada ao estado que eu vou chamar de E3. E3 significa o terceiro estado, o segundo estado excitado. E vamos supor que eu saiba que E3 é maior do que o zero. Se eu estivesse falando do primeiro estado excitado, quantos nós eu teria na região classicamente permitida? Um. O segundo estado excitado, correspondente ao E3, quantos nós eu tenho que ter na região classicamente permitida? Dois. Então, já sabemos que na região classicamente permitida, essa função que eu quero desenhar vai ter que ter dois nós. Eu vou desenhá-la com dois nós. Cheguei até aqui. Dois nós no meio, como deve ser, porque eu estou falando do terceiro estado, do segundo estado excitado. E a partir daqui, o que vai acontecer? Como é que é a concavidade dela nessa região? Para o eixo ainda. Ah, então ela pode ter um nó aqui de novo. Essa discussão não se justifica, porque a gente estava pensando que aqui ela ia ter um comportamento exponencial, quando isso não é verdade. Ela tem E3 e ainda é maior do que o zero. Então, eu ainda posso ter um nó lá. Então, deixa eu ajustar melhor. Agora, eu posso pensar umas coisas assim. O primeiro nó está aqui. Quando chegar aqui, o que muda? Mudam duas coisas. Vai mudar a amplitude, porque a energia cinética aqui é menor. E vai mudar também o comprimento de onda. A amplitude vai ser maior, e o comprimento de onda também maior. Então, eu vou ter uma coisa assim. E aí, tem que chegar a zero nesse ponto. Outra vez, pelo mesmo motivo. Tá bom? De novo, eu não estou dando o destaque devido, mas isso aqui tem que ser maior do que isto ou isto. Esses dois têm o mesmo tamanho, porque eles estão na região onde a energia cinética vale sempre a mesma coisa, e este terceiro tem que ter uma amplitude maior e um comprimento de onda maior. Vamos inverter o problema. Vamos supor que você saiba como é que é a função de onda e eu queira identificar a qual poço ela se refere. Tá? Então, aqui, eu disse para você como é que era o poço e tentei descobrir como é que era a forma da função de onda. Agora, eu vou inverter. Essa é a função de onda. Primeira pergunta. Qual é a ordem desse estado estacionário? Esse aí pode ser o estado fundamental de algum poço? Como é que você descobre isso? Contando o número de nós. Quantos nós você está vendo? Três. Então, esse estado corresponde ao terceiro estado excitado. Tá? Agora, vamos ver quais são as energias potenciais candidatas. Qual desses quatro poços pode acomodar aquele estado estacionário? Olha só. Imagina que você tem essa energia aqui para você pensar, né? Essa é a energia associada a esse estado. Primeiro, a primeira coisa que você deve verificar é se a condição de contorno nas extremidades está sendo satisfeita por todos eles. todos eles têm limites infinitos, né? Você vê que a função de onda chega a zero. Então, realmente, qualquer desses quatro atende a essa condição. Então, a questão aqui é ver a amplitude e o comprimento de onda. É isso que eu estou querendo ver. Se tem uma amplitude grande aqui e uma amplitude menor aqui o que significa isso? A amplitude está associada à energia cinética. Não é? Onde a amplitude é grande, o que acontece com a energia cinética? É menor. Então, tem que ter energia cinética menor do lado esquerdo e maior do lado direito. Então, não pode ser esse. Nem esse. Se fosse esse poço aqui, eu só poderia ter dois tipos de comprimento de onda. O comprimento de onda quando está nessa região e o comprimento de onda nessa região. Só poderia ter dois comprimentos de onda distintos. Está certo? Neste caso aqui, eu vou ter, na verdade, um comprimento de onda que muda continuamente. E é o caso que eu representei aqui. Nós temos um comprimento de onda aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Isso está associado a uma energia cinética que decresce para a direita monotonamente. muito boa, muito boa, muito boa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto